E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vlog rápido pra responder uma pergunta que recentemente eu respondi muitas vezes E eu achei engraçado o fato das pessoas perguntarem tanto isso e é por isso que eu decidi trazer este vlog respondendo isso que você já viu no título Se eu ainda jogo videogame por prazer Bom pessoal, como vocês sabem hoje o Youtube é minha profissão, consequentemente jogar videogame é minha produção, produzir conteúdo é minha profissão, é o meu trabalho Hoje na minha vida eu tenho horário definido pra isso, eu acordo todo dia por volta de 8 da manhã, eu quero começar a acordar às 7, praticar exercícios Porque às 9 horas eu começo a trabalhar no canal e às 19 eu encerro o meu período de trabalho Então das 9 às 19 eu tenho que produzir os 6 vídeos que vocês veem ao longo do dia Normalmente isso se estende, normalmente eu respondo um e-mail de madrugada, normalmente eu escrevo algum roteiro, essas coisas realmente acontecem Mas pensando nessa rotina, onde eu tenho cerca de 4 ou 5 horas livres por dia, entre aspas, obrigação, que é a de produzir conteúdo Se eu ainda jogo, quer dizer, eu estou aqui trabalhando, tá trabalhando, trabalhando, ufa, terminei de trabalhar, vou descansar Tá ligado? Tipo, não faria muito sentido Mas a resposta, que pra muitos é assustadora, pra mim não, mas sim, eu ainda jogo muito videogame por prazer E obviamente que eu tento mesclar as duas coisas, eu tento trazer conteúdos que eu gosto de jogar E que eu estou com vontade de jogar, na mesma medida que eu acredito que o feedback vai ser válido do retorno do meu trabalho, do meu esforço Quer dizer, ao mesmo tempo que eu me divirto trazendo um vídeo, eu preciso realmente que ele tenha visualização Quando eu quero trazer um vídeo e ele não dá view, por exemplo, eu fiz isso com Heroes of the Storm recentemente Eu tento substituir por algum outro jogo que eu queira jogar, mas que me dê visualizações Então a fórmula é simples, eu jogo o que eu quero jogar e se vocês tiverem interesse, consequentemente isso vai dar visualizações ou não Quando eu acho que algo não compensa, na verdade, tipo assim, eu acabaria perdendo o prazer de jogar pra trazer conteúdo Que aliás, isso é algo que eu não faço, eu simplesmente não trago conteúdo Por exemplo, eu trouxe ontem, eu trouxe ontem não, eu estou jogando, principalmente no meu tempo em off Assim dá 19 horas, eu saio, janto, fico um pouco com a minha família Mas aí eu volto e eu venho jogar videogame, normalmente eu estou jogando até 1 da manhã E quando eu não estou jogando alguma coisa competitiva, tipo Heroes of the Storm ou o Hearthstone Ou às vezes eu estou jogando um pouquinho de GTA pra juntar dinheiro, alguma coisa do tipo Eu estou jogando muito The Witcher 3 e ontem aconteceu um negócio muito foda no The Witcher 3 Eu fui numa caverna e eu precisava libertar, aliás, e aí tipo, na verdade, 3 moiras, né, 3 bruxas me pediram pra fazer um trabalho pra elas Só que essas bruxas raptavam crianças E aí eu fiquei meio em choque, né, já não achei muito honesta a situação dessas bruxas com essas crianças E aí elas me pediram pra ir lá e matar um espírito na floresta Eu cheguei nesse espírito da floresta e ela falou, mano, esse espírito da floresta, aliás, tava matando pessoas de um vilarejo E esse espírito falou pra mim, eu vou lá salvar as crianças, não me mata Me traz um cavalo, penas, os meus ossos, a gente faz um ritual e eu vou salvar as crianças E aí como eu não tinha gostado muito das bruxas, eu fui lá e eu fiz o ritual E esse espírito maligno, eu salvei esse espírito maligno e coloquei ele no corpo de um cavalo E aí esse cavalo matou todo mundo do vilarejo, ele dizimou o vilarejo E aí consequentemente, por causa disso, e aí ela foi lá e salvou as crianças do jeito que ela prometeu Só que porque ela salvou as crianças, uma protagonista do jogo também morreu E o outro, aliás, dois protagonistas do jogo morreram E mano, eu tomei a pior decisão possível do jogo E eu fiquei muito triste E eu não trouxe vídeo disso, na verdade eu tô trazendo isso contando pra vocês agora Mas realmente porque é ainda meu lazer, tá? E resumidamente a resposta é essa Eu fiquei a noite inteira pensando nisso e me divertindo com a ideia de jogar o jogo E hoje eu quero jogar mais, e quero tomar mais decisões erradas no The Witcher E esse é só um dos exemplos Eu tô também com Fallout, agora New Vegas Que eu tô com vontade de trazer streams no twitch.tv barral patife Depois, hoje eu fiz live de Crossfire porque muita gente pediu também Então assim, velho, resumidamente, resposta da pergunta Sim, eu amo jogar videogame Sempre foi o meu lazer E ainda é o meu lazer Não é o único lazer, nunca foi o único lazer Mas ainda é o meu lazer Por mais que eu trabalhe com isso Eu amo o que eu faço Então, não tenho medo de trabalhar fazendo algo que vocês amam Tipo, ah não, vou perder o prazer nessa coisa Mano, isso não acontece Se você realmente amar aquilo que você faz Mano, você vai só ser cada vez mais feliz Beleza? Vlogzinho pra responder essa pergunta que eu recebi muito Recebi na entrevista dele, vídeo Eu recebi, mano, inúmeras situações O tempo inteiro alguém me pergunta Mas você ainda joga videogame? Meus amigos, o tempo inteiro Você ainda joga? Jogo, mano, jogo pra caralho Gosto muito Beleza? Só pra finalizar Espero que tenham gostado Boa noite pra vocês Último vídeo do dia Espero que tenham gostado da programação de hoje Abraço do Patoff Até a próxima Valeu!